Conta a malícia, hein? Gostei, viu? Oh, vem de mim, Felipinho. Ela tá no hype, pisando de Nike. Ela tá roletando toda posturada, acelerando a áudio. Projada de prada, tá nem preocupada. Se vai ser piseiro, funk ou pagode, ela quer revoada. Ela curte o que é bom, Felipinho no som. Vai borrar o batom, que não é nata. Se ela curte o que é bom, Felipinho no som. Com bostinho de xandom, ela ilude os caras. Maliciosa, maliciosa. Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora. Maliciosa, maliciosa. Gostosa, treinada, malandrinha, perigosa. Maliciosa, maliciosa. Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora. Maliciosa, maliciosa. Gostosa, treinada, malandrinha, perigosa. Ela curte o que é bom, Felipinho no som. Vai borrar o batom, vai borrar o batom, que não é nata. Se ela curte o que é bom, Felipinho no som. Com bostinho de xandom, ela ilude os caras. Maliciosa, maliciosa. Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora. Maliciosa, maliciosa. Gostosa, treinada, malandrinha, perigosa. Maliciosa, maliciosa. Joga de ladinho, enrola, beija e joga fora. Maliciosa, maliciosa. Gostosa, treinada, malandrinha, perigosa. É perigo que tu quer? Ela é perigosa, viu? Sai no meio, chum! Cacaiu, cacaiu, titiê. Felipe Amorim Como é que a gente faz? Ou quando a relação acaba e o sentimento não? Aonde é que a gente vai? Ou quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção? O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe perdente É que o amor não terminou junto com a gente Sigo chorando bebendo Bebe chorando Nos teclados apaixonados Olha como é que a gente faz? Quando a relação acaba e o sentimento não Pra onde é que a gente vai? Ou quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção? O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente inventa até seguir em frente Mas só que tem um detalhe perdente É que o amor não terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente Vai começar a rir Vai começar a rir Senta vai Senta vai Senta vai Passei de nave rebaixado Paredão estralando As novinha me olhando e os otários invejando Eles pensam que tira onda Nós tira de tsunami Nós leva as bebês pra suí Tome, 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 tome Tô te marcetando até você não aguentar mais Estou te colocando, vou te macetando, senta, senta lá Estou te macetando, até você não aguantar mais Estou te colocando, vou te macetando, senta lá Estoumunicot Passei de nave rebaixada, paredão estralando As novinha me olhando e os otários Invejando eles, pensa que tira onda Nós tirati em tsunami, nós leva as bebê Pra suíte, toma e toma Vou te macetando até você não aguentar mais Vou te macetando até você não aguentar mais Vou te colocar, vou te macetando, senta, senta lá E quando eu chego todo mundo fala assim Eu gostei, me apaixonei, só que ela terminou Só porque eu revoei, se namorando eu não prestava Agora eu não presto mesmo, ninguém presta solteiro Ninguém presta solteiro É revoada, a fita e a pareda é o nome É soca, 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 soca churradinha É revoada, a fita e a pareda é o nome É soca, 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 soca churradinha E quem tá no comando do beat é o Caio Diru Galera, o Galbitão Eu gostei, me apaixonei, só que ela terminou Só porque eu revoei, se namorando eu não prestava Agora eu não presto mesmo, ninguém presta solteiro Ninguém presta solteiro É revoada, a fita e a pareda é o nome É soca, 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 soca churradinha É revoada, a fita e a pareda é o nome É soca, 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 soca churradinha O que é que faz o grave fazer boom? A três por um Chamou, chama Lúcio Caiu de, caiu de Isso garota É só revoar da fita, cê sabe né Perdeu pai Se você pisou na alta A gente faz O patone Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro, nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada O pó toque, pó toque, toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galope O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque Que eu finge que eu sou teu cavalo Senta no galope Utopia gostosa, bota pra galopar Utopia gostosa, bota pra galopar Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de coro e muito menos bota Mas até especialista na montada Ela se garante quando a sinta é cavalgada Ela se garante quando a sinta é cavalgada Assim ó, clipe, potoque, potoque, toque Potoque, potoque, toque Que eu finge que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galo Eu pedi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galo Tu entrou sabendo como eu sou Não me culpa tu que se emocionou Eu sei que tu gosta de mim assim Um malandro apaixonadinho Então deixa do jeito que tá Não estraga, tá lindo, tá gostoso Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Te quero assim, sangue a safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Te quero assim, sangue a safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Te quero assim, sangue a safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Caiu, caiu, caiu Tu me pede beijo, eu te dou batada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Eu te quero assim, sangue a safada Safada Tu me pede beijo, eu te dou batada Aquela vezinho, eu quero sentada Eu te dou batada, eu te dou batada Safada Ou se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você, o resto eu nem preciso Você é tipo um spoiler do paraíso Se tudo demais é veneno, então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz A estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí, ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me iluminar O teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola colisão já sabe o que acontece A minha cama vai virar A minha cama vai virar nosso iberg Se tem o teu coração já pega o que acontece Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz O resto tanto faz Se o seu sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o seu sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Ou se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Ou na, 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 na Traiu, teus, 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 teus É que eu peguei mó viagem Mó viagem É que eu peguei mó viagem Felipe Alri Te avistei de longe mas eu já te quero perto A vista direita da minha cama tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão Quando eu jogo seu copotão E na dentro da boca O couro comendo um banco de couro Tô vendo as estrelas no resto do sol lá Mas mais barulho que o alto falante gosta de cristal Ela é perigosa Depois da meia-noite fica mais maliciosa Bicho de vermelho fica tão gostosa Falou fluopatia Ai, ai, ai É que eu peguei mó viagem Sem massagem, pai do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem, pai do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem, pai do dum-dum Na maldade morta Bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem O morta Bandida selvagem Sem massagem E no comando do beat caiu de dê Vem perder um dia, uma noite inteira sem orar pra ir Deixa eu te falar um pá de besteira e te prender aqui Para de maltrato e fica logo com esse coração Eu entreguei na tua mão Você jogou ele no chão Liga e fica louco Sai na noite, só pensa em beijar Beija minha boca Tô sem entender, mas só deixo rolar Tira minha roupa me apegando, mas sem me apegar Vou me apaixonar No seu pedaço eu quero morar Nigga, eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo, mas eu já tô com saudade Amor vagabundo, a cara nem arde Fudeu-se ela ativa o modo bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem Faz do dum-dum Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem Faz do dum-dum Na maldade modo bandida selvagem É que eu peguei mó viagem Sem massagem O modo bandida selvagem Que eu peguei mó viagem Ai que eu peguei mó viagem Nunde de Nunde de Nunde de Nunde de Nunde de Você Eu tô gastando muito, tô ganhando dobro Elas vêm com nós porque com nós é só conforto Concorre se a chora, nós gasta sorrindo Angra ou Noronha, elas escolhem o destino Tô favelado rico, os menores são tudo assim Não curra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vêm sentando porque sabem que guti é o nosso corpo Taca com raiva e sarraba em mim Taca, taca essa porra em mim E ela taca com raiva e sarraba em mim Taca, taca essa porra em mim E ela taca com raiva e sarraba em mim Taca, taca essa porra em mim Taca com raiva e sarraba em mim Taca, taca essa porra em mim E eu tô gastando muito, tô ganhando dobro Elas vêm com nós porque com nós é só conforto Concorre se a chora, nós gasta sorrindo Angra ou Noronha, elas escolhem o destino Favelado rico, os menores são tudo assim Não curra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vêm sentando porque sabem que guti é nosso corpo E ela taca com raiva e sarraba em mim Taca, taca essa porra em mim E ela taca com raiva e sarraba em mim E ela taca com raiva e sarraba em mim Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada e ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser O meu coração tá curado de você Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade não vai mudar o que me causou Agora eu que digo acabou Ou sabe aquele cara que te amava, te ligava três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser 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 Não fica na passagem atrapalhando a porta Que porta, porta De quem quer entrar na minha vida Tô cansado desse vai e volta Eu quero um amor que fica Se não tem nada em mim Se não tem nada em mim que te prende Deixa eu seguir em frente Ou se no beijo não sente amor Se na cama o fogo apagou Não há mais motivos para eu estar aqui Então deixe-me, deixe-me Ou se no beijo não sente amor Se na cama o fogo apagou Não há mais motivos para eu estar aqui Então deixe-me, deixe-me Mão no peito que vai começar o hino do arte Ai... Pe, 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 amor Ela tá solteira, mas não tá carente De revoada novinha entende No bailando ela joga o bumbum Tchururururururu Coração de gelo manda rabeca É de carinha de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Eu vou até bater palma Tchurururururu Coração de gelo manda rabeca É de carinha de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Tchurururururu Olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela E olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a detadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma, pra rabadar Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Tu sempre adorou um pancadão Eu te trouxe na base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Ô Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Ô Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Couto sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Tu, 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 tu sempre adorou um pancadão Eu te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se achou malvadão Ô Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Ô Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Filha Missouza Essa é a nova onda que chegou para ficar Balançou é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Guilherme Souza Encaixa, encaixa, encaixa Essa é a nova onda que chegou para ficar Balançou é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balançou é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri